Já pensou em mandar uma graninha para alguém que você conhece com a mesma velocidade que você manda uma foto no Zap? É isso que promete o WhatsApp Pay. Quer saber mais? Então fica aí que a gente te ensina. Roda a vinheta, ursão! Fala pessoal, belezinha? Seguinte, tá todo mundo louco para saber como funciona o pagamento por WhatsApp, né? Eu sei também que tem muita gente desconfiada sobre a segurança dessas transações. Mas antes de contar tudo para vocês, é aquele pedido sincero. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das nossas dicas financeiras. Clicou? Então vamos nessa! O WhatsApp Pay, ou pagamentos de WhatsApp, no bom português, é uma nova forma de transferir dinheiro. Nada mais é do que um recurso a mais para você fazer transferências ou pagamentos de forma mais rápida e fácil sempre que você precisar. O próprio WhatsApp informou que ao longo desse ano, essa funcionalidade vai ser oferecida para todos os usuários gradualmente. Então se ainda não apareceu para você, não fica triste porque em algum momento vai rolar. Mas se você está curioso, quer testar logo e não apareceu para você, tem um jeito. Quem já tem a função ativada pode convidar amigos e familiares para usar os pagamentos no WhatsApp também. Bem, basta ter cartões da bandeira Visa ou Mastercard. Então pergunta aí para os seus amigos quem já tem e pede o convite. Mas atenção, hein? Pede só para as pessoas que você conhece, não vai cair em golpe logo de cara, tá meu anjo? Agora vamos aprender junto como funciona? Eu vou fazer um mini tutorial aqui junto com vocês. Bom, primeiro você vai clicar no clipe de papel ou no sinalzinho de mais que aparece aqui onde você digita. Daí entre as opções de documentos, fotos, vídeos, sala, localização, também vai aparecer a opção pagamentos. Aí você clica e coloca o valor que quer transferir. Esses pagamentos do WhatsApp são feitos pelo Facebook Pay. Então na primeira vez que você for usar, vai abrir uma aba com os termos de uso do serviço do Facebook Pay. Daí basta você concordar com os termos e criar o seu PIN. O PIN é uma senha, uma espécie de assinatura eletrônica da transação, de biometria ou de leitura facial. Essa senha vai mudar de acordo com o aparelho que você estiver utilizando. Então depois de criar o seu PIN, você vai precisar configurar o seu cartão de débito no Facebook Pay para enviar e para receber dinheiro. Vale lembrar também que é preciso ser maior de 18 anos e informar seu CPF durante essa configuração. E aí depois dela, pronto. Em tese é bem fácil transferir dinheiro. Depois desse primeiro uso, as próximas transações são sempre mais simples. Agora a pergunta que não quer calar. O WhatsApp Pay é seguro? Bom, esse meio de pagamento é regulado pelo nosso Banco Central. Ele foi aprovado em março desse ano, depois de comprovar sua segurança e sua eficácia também. Então o sistema em si é seguro. O próprio WhatsApp afirmou que os dados vão ser armazenados e criptografados em um sistema avançado, por meio de uma rede separada da conta do usuário e altamente segura. Mas a gente vive no Brasil, né pessoal? Então por mais que o sistema seja seguro, é uma questão de tempo para surgirem alguns novos golpes usando essa funcionalidade. Então a dica que fica para vocês é usar uma senha forte como PIN, não compartilhar com ninguém e, claro, usar todos os recursos disponíveis para você aumentar a segurança do seu dispositivo. Se você não sabe como fazer isso, relaxa que a gente já ensinou por aqui em outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui do lado e na descrição para você se proteger ainda mais. E aí, vocês já sabiam dessa novidade? Vão usar? Fala com a gente aqui nos comentários. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades financeiras. Segue a gente também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.